A sua música nunca vai fazer sucesso e, no fundo, você sabe disso, não sabe? São mais de 100 mil lançamentos por dia nas plataformas de streaming e você tá concorrendo com os tops de playlists que injetam milhões de reais nesse mercado. Eu acho que se trocar por sal ao invés de açúcar pode ser que melhore, porque no açúcar não tá dando, ele não acerta a medida. E aí, queridão? Isso significa que você tem que parar de acreditar na sua música? Não. Significa que você precisa olhar pro seu trabalho musical atual e, antes de pensar lá na frente, nos topos de playlists famosos e etc., é pensar no caminho pra poder chegar lá. Café frio, café fraco. Pense no sucesso onde você está hoje. Começar a divulgar o seu trabalho no seu núcleo, na sua região, pros seus amigos, parentes e, aos poucos, você ir expandindo gradativamente pra outras pessoas. Mas aí o tempo em porão que as pessoas vão vir e compartilhar a minha música. Pelo amor de Deus, né? 2024, para de ser preguiçoso. Vamos botar essa cabeça pra funcionar e pensar em formas criativas das pessoas conhecerem o seu trabalho. E aí, queridão? Vai fazer o quê? Eu vou parar de escrever esses roteiros, sério. Não tô conseguindo mais gravar esse tipo de vídeo com esse café desse jeito.